E aí galerinha, vou lá pra mais um Detectorismo na praia, estamos aqui numa praia onde ela é mais antiga, ela é usada antigamente aí e diz que tem muita lenda nesse lugar. Ali tem o corpo seco, né? O pai faz a lenda do corpo seco, aquele dali, ó, corpo seco. E ali é o véio do mato, o véio do mato também, ó, cadê? Então essa praia tem muita lenda, gente. Então, vamos aí ver o que a gente vai encontrar nessa praia. Deixa o like e se inscreva no canal, pessoal. Um óculos de sol. Cara, esse tá feio já, hein? Tá bem sujo. É nóis. Fica aí galerinha, bonito óculos. Sinalzinho galerinha, chega mais. Vamos esperar a água. Opa, tem alguma coisa ali. O que é isso? Tá quebrado. Olha aí galerinha. É um... Eu não faço ideia o que que seja. Opa, tá abrindo aqui, ó. Caramba! Que lindo, galera. Era lindo, né? Agora ficou tão bagaço. É o espelho que as sereias usam pra se maquiar no fundo do mar. Tá na cara que é isso, olha aí, ó. Vim com vocês. Imagina, gente. Isso aqui já foi usado pra uma sereia. Você vê a importância disso aqui. Olha, tô ouvindo o canto dela. Fiquei com vocês galerinha. Linda achada aí, ó. O kit maquiagem da sereia. Olha aí. Um cortador de unha. Esse aí já tá velho, hein? Quem que vem cortar a unha na praia? Quem quiser ir cortar a unha, é só me chamar. Que agora também faço pé e mão. Se você fazer a mão, o minguinho do pé sai de graça. Vamos lá. Vim com vocês aí. Vai ser alguma coisa aqui. Opa. Olha aí, galerinha. É uma pessoa. Com certeza a família deve estar sentindo muita falta dessa pessoa em casa. Olha aí. Fiquei com vocês. Não sei pra que que serve isso aqui não, viu? Mas é pesado pra caramba. Vamos lá. Homem ao mar encontrado. Olha aí. Uma correntinha, galerinha. Acho que é religiosa, será? Acho que é nessas correntinhas cheias de escritas. Normalmente é religiosa. É. É uma oração. Acho que é o Pai Nosso. Olha aí. Fiquei com vocês. Fiquei com vocês. Vai ainda, galerinha. Vamos ver. Olha aí. Que ingentinho velho aí, ó. Cheio de pedra de plástico. Bonito achado. Fiquei com vocês, ó. Flor. Vamos lá. Pai. Eita. Eita. Pai. Eita, pessoal. Acho que é um cano aí de alguma instituição que eu vi. produção aí que joga esgoto na água é é um canão tem ó o caramba e será que é mesmo deixa eu ver se ele vem para cá e aqui fica de outra cor o caramba galera que que é isso aí o opa não é que eu não não e aí tá saindo o ué e olha aí galerinha o que que é isso e olha aí gente tem um vidro aqui ó e aqui desse lado é um vidro menorzinho e ela e ela tem um vidro de também câmera nem falou certo aí é um telescópio olha certamente de um de um pirata francês de 1600 aí datada aí né pelo jeito né pelo modelo né é um muito antigo olha aí vamos lá pessoal vamos ver que mais que a gente encontra aí agora a gente tem um telescópio para ajudar é telescópio para ver estrela não é para ver o mar né é isso aí é verdade peraí e vamos lá o finalzinho galera é mãe oi 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 Tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa, está preso. Opa, olha aí, faleceu. Saiu. Eita. Olha aí, galerinha. Que isso. Que peça que é essa, galera? Olha aí. Que coisa linda, que peso. Cara, isso aqui é coisa antiga. Fica aí com vocês, galera. Que achado lindo que é esse. Olha aí. Nossa. Fica aí com esse achado aí, gente. Cara, que peso. É um negócio de prato aí, ó. Não sei pra que serve. Mas é antigo, viu? Achei, é. Essa parte aqui é uma parte da praia mais antiga aí, ó. Mangue, né? Vai saber quem que morava aí antigamente. Tem um negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Pessoal, o que que é aquele negócio ali, ó. É um pedaço de cano. Achei que era um negócio de animal, mas é um cano. Mas fiquei com vocês, gente. Bem relaxado. Na parte antiga da praia aí, ó. Doideira. Vamos lá, vamos continuar aí. O que é que tava morrendo? Vocês dão uma olhada nas cuecas, eles dão uma olhada nas cuecas e o Pio só tava brincando. Que desesperado. E é isso aí pessoal, mais um final de vídeo aí. Salvei o Valentim aqui. Nossa, muito obrigado. De nada. E é isso aí pessoal, até a próxima aventura aí com o Giro Júnior e o Giro Júnior Segundo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.